Galera do Estação do Som, como eu prometi, fizemos a semana toda falando desse evento e agora quem desembarca no Estação do Som é ele, Rogério Flauzino, vocalista do Jota Quest. Boa noite, Rogério. Boa noite também, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Rogério, como que tá sendo essa experiência de fazer esse show com a orquestra que foge um pouco das apresentações do Jota Quest. Então, como que tá sendo essa experiência pra você? Ó, tá sendo uma experiência muito saborosa. Hoje a gente tá fazendo o terceiro show de uma série de 11, né? Ontem a gente fez em Patinga, hoje a gente chega aqui em Valadares. Um desafio, como todo desafio artístico, né? E ele é muito bom por isso, porque faz com que a gente, de alguma maneira, busque novos caminhos, se desconstrua um pouco pra tentar chegar em algo legal, mais legal, né? Então, a gente... os arranjos foram... São 13 canções no total com orquestra e mais algumas que a gente toca sem orquestra. Mas é... 80% do show tem orquestra. Então, assim, é um desafio, porque é tocar o rock e pop do Jota Quest, que tem também algumas canções lentas, mas tem algumas músicas mais animadas, e fazer com que as pessoas que saíram de casa... Nós não estamos num teatro, nós estamos num espaço aberto e tal. Tem 4 mil pessoas, 5 mil pessoas pra ver, então a gente tá batalhando muito pra tentar fazer um espetáculo de rock, mas também sinfônico e tal. E é essa que é a nossa busca. Ontem foi muito maneiro, eu acho que hoje também tem tudo pra ser tão legal quanto. E falando de ontem, eu fiquei sabendo que rolou um reggae. Vai rolar o reggae hoje, que vocês gravaram a nova versão com o Nath Roots. E aí, vai rolar esse reggae que agitou a galera ontem patinho? Foi um dos melhores momentos do show, foi o reggaezinho do Jota Quest. Tem sido, essa música é a música de trabalho atual, e a galera tá gostando muito dela. E eu tô super feliz, porque é o nosso primeiro reggae, e a gente já tinha feito a música, já tava tocando a música, o Alexandre do Nath Roots, que hoje talvez é a banda de reggae mais maneira que a gente tem no Brasil. Os meninos gostaram da música, eu falei, pô, vamos cantar junto, ele? Pô, vamos. Aí a gente abriu a faixa, ele cantou, e a gente fez um videoclipe e tal, mandamos, e tamo trabalhando a música. E a gente tocou a música, porque o nosso programa é sobre música, né, de clipe, e nós estamos tocando ela direto lá. Mas vamos falar de música, mas falando em apresentação. Lançou a websérie Laboratório do Som. Foi hoje. Pois é, como que tá sendo essa experiência de apresentador? Como você tá conciliando isso com os shows? Mais uma batalha aí, né? Mais uma experiência, né? Olha, o programa estreou hoje, é uma websérie, então é um produto feito pra internet só, e o legal disso é que você pode, entre outras coisas, compartilhar esse programa. Tudo que tá na internet a gente pode compartilhar, então a gente assiste uma parada. Acha legal? A gente manda pras pessoas que a gente acha bacana, olha que legal isso que eu achei e tal. Então, não é TV, é internet. Então, é um programa de música, a gente vai receber cantores, compositores, pra gente falar de música, de composição, de referências musicais, etc. Como é que a música entrou na vida do cara. E todo... Cada artista gera quatro episódios e cada episódio termina sempre cantando uma música. Então, são programantes de sete minutos e tal, que vão ficando acumulados lá. É no G-Show. Você entra no G-Show, né? Que tá lá no G1, né? Entra no G-Show, vai lá no webséries, tá lá. Laboratório do Som, com o apresentador Rogério Flauzinho. E pra encerrar, como bom mineiro, tutu ou tropeiro? Porra. Porra, tutu, tutu. Mas não é tutu só não, tutu com um monte de coisa. Se não tiver, vai o tropeiro, que já tem tudo, né? Rogério, muito obrigado.